A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos, é nosso tempo em avanços. Merci que você ocorre em fora dentro do meu... dentro do meu sino, progamos a força só! É bem que você vai vir aqui no Brasil! Ah não, vou pra partida, vamos lá! Oh, oh, oh! Deixa eu agarrar! Deixa eu agarrar tudo! E só fez ele bem de dança com uma fella pra partida! Ah, ué! Simbou-pre! Esse que só vai vir! Simbou-pre! Tudo é bom de poder começar, simbou-pre! Tudo é bom de poder começar! Tudo é bom de poder começar! É poder dançar! Cigale, 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 cigale! Cigale! Esse é o dia que vamos dançar! Aí o grande e legal... Siga trampfasak Siga trampfasak Atenção, calabre-sa com ele Oh, tá, tá, sé Tri peux tranchar, come on Cha latarra, huh? wasser jog rum Tcham atmospheric Tcham daha배 Tcham Madrid Tcham pairing Tcham hyung Tcham sortir Tchamμαι Tchamchest Bundeshop Tcham City Trampo! Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê BING TEMPOR BING TEMPOR BING TEMPOR PING TEMPOR Aplausos